Fala em FNX, fala em história e cala a boca dos haters. Pô, podia botar geral, né? 5 da tarde. É aqui. É aqui. Então vambora, brasileiros. Esses caras, esses adversários são bons, não? Ou são mais ou menos? Esses caras aqui eu nunca ouvi falar na minha vida. Foda-se. Imperial, The Last Dance. São fortes? Force. Mas é o caralho. Vamos! São o Imperial, The Last Dance do Brasil versus Force. A Imperial vem de Boltalha, Ferdona Morte, Vínio, Tubarão, Linguiça, Fênix, Lincolau e ele, o Professor Girapalha. Vamos! 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 Já toma, já. Receba! Obrigado, Deus. Receba! E a Force vem de case de sorte. Já que acabou. Caralho, é só porrada, hein? Acabou, aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Mano, tem um cara que tá no banheiro, né? Olha aí, ó. Esse aí, ó. Chalfei, velho. Ó. Vem, Chalfei. Você já foi longe demais pra voltar, ó. Ah, ele foi. O cara que olha o balão, Tigrão. Fala, hein? Chalfei picou a mula. Chalfei picou a mula. Tá bom esse round, viu, velho? Ele tá solo aí, velho. O problema é o tempo, né? O problema é o tempo. Não entendo nada de CS. O bagulho estoura que eu... Vai ser 3x1, Chalfei, ó. Molotov. O Fênix tá com o nome de HP. Tá na mão. Toma, já. Tá surdo, tá surdo. Já não escutou? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O Chalfei, ele foi atropelado. Eu fui atropelado, moleque. O seu bombe, Chalfei. É a W. A pouca vida do Fênix e do Fallen, tanto faz. Eles vão ter que guardar. Olha lá. Eles vão ter que guardar. O cara é maluco, tá? Na PS, olha o tanto que o Fallen foi ligeiro. Ele tava com a bomba e não tinha mais proliferar a palavra, mano. Não deu pra ouvir porque que ele foi ligeiro. Não entendi porra nenhuma. Eu já liguei o celular agora. Agora? Então toma. Que isso? Deixa eu perguntar. Esse trem passa de quanto tempo ali no mapa? É aleatório? Aleatório? E ele faz mó barulhão ou não faz barulho nenhum? No começo do round. Ué, cara? Tô perguntando na moral, velho. É HE no saco, porra. É HE no saco. Olha. Mas de novo, velho. A molecada não vai sair de cima desse saco, não, Tigrão? Morreu no piso. Hoje em dia a molecada fica muito em cima do saco, mano. É uma foda mesmo. Gaston e morreu no segundo armado. A pitadeira está dada, mano. 4x4. O Nari ficou com 16 de HP, né? Ó, ó. Ó o Chalfei. Ó o Chalfei. Ó o Vini. Ai, caramba. Opa. Meu Deus. Caralho. Meu amigo, velho. Meu amigo. Ai, no. Que bel... Caralho. Ué, vamos. Velho Vamp, velho Vamp. Velho Vamp. Com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade, né? Velho Vamp. Pra que ter... Velho... É o que é, velho Vamp. É o que é. Se a gente não saborear esse momento, a gente vai saborear qual, porra? É, não tem jeito. Não é? Que beleza. Tem que curtir, né? Que beleza, velho. Esses jogadores do Force, às vezes é a primeira vez na vida que eles estão jogando jogos dessa magnitude, tá ligado? Pô, é. Os caras ficam cagados, né? Pra ficar cego na Molotov. Vini vai abrindo. Pô, a experiência que os caras da Imperial tem é outra parada, né? É porque, pô, irmão, vou te falar uma parada. Pô, do meu olhar de leigo, tá? Meu olhar de leigo. O moleque falou, pô, não era esperada. Não era esperada essa tranquilidade. Pô, cara, eu vou te falar um bagulho, cara. Com o meu olhar de leigo, novamente falando. Eu acho que, às vezes, a Imperial, numa fase inicial, assim, pode até ficar um pouco afobada, mané. Porque quer logo resolver. Agora, num momento desse aqui, que é um momento mais tenso, pô, os caras já viveram tantos momentos assim que eles jogam com mais tranquilidade do que nas fases anteriores, sacou? Porque os caras, porra, já viveram isso há muito tempo, mano. O cara tem a lembrança da porra, entendeu? Posso estar equivocado com o que eu tô falando. Eu falo muita bobagem, né? Mas, porra, essa tranquilidade aí vem com os caras de muito tempo atrás, pô. Tá gostoso, hein? Inclusive, o primeiro ponto, vou falar isso todo dia. Todo dia eu falo isso, né? Toda vez que eu vejo CS, eu falo isso. O primeiro post de um canal de televisão sobre eSports, sobre CS, eu que fiz. Apenas. Manten, manten, manten. Ai, que gostoso. Me respeitar. Ó, ó, ó. Tem que me respeitar. O Zorte já tá maluco, o Zorte. Já tá maluco. Eu não vou dizer que eu fiz muito pelo CS Nacional, mas eu fiz. Eu fiz alguma coisa. Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa eu fiz. Pô, não tem jeito. Ele não pode acertar esse tiro. Não é fácil. Não é fácil. Caramba, vi não. Que qualidade, my man. E olha o Fênix. Duro na ligação, velho. Nem se mexeu. 6x0. Pô, foi até procurar. Aí. Pô, já mostrei uma vez, né? Foda-se, eu vou mostrar de novo. Vou mostrar de novo, pô. Tem que procurar direitinho. Aqui. Tem jeito. Tem jeito. Porra. É muito foda, pô. Tem que respeitar muito a luminosity gaming. 10 anos depois, o Brasil volta ao topo do CS. Somos bicampeões mundiais. 3.700 compartilhamentos. Teve jeito. Parabéns. Falar de esportes virtuais é a maior ótima iniciativa. Tá porreto. Tem jeito. Porra. É por isso que o E.I. é o melhor canal de esportes do Brasil. Não discrimine nenhum tipo. Pô, tá maluco. Qual é o pai, pô? Tá louco? Porra. Tem que procurar. Caralho. Tem que achar o fim de jogo, mané. Tá porreto, pô. Pô, te falar, moleque. Pô, isso é a maior loucura, mano. Foi a primeira vez que eu entrei na Twitch na minha vida. Vocês acreditam nisso que eu tô falando ou não? Acho que eu posso estar falando merda, mas acho que não. Foi a primeira vez que eu entrei na Twitch na minha vida. Eu acho que eu não tô falando merda, não. Não foi na Twitch? Foi sim. Tenho certeza do que eu tô falando. Estava passando em algum canal na Twitch. Isso, porra. O que o Cabral me mandou, amigo meu, estava passando na Twitch, estava passando no YouTube. A molecada tá sentindo, viu? Já, já. Mais uma, né, velho? Mais uma. Mais uminha, mais uminha. Ah, ceguinho. Pela smoke ainda, Kenzie levou o Fênix. Ó, round aqui, que é o primeiro round que a gente sai na desvantagem, né? Vamos ver como é que esse time da Imperial trabalha no 4x5. E é bizarro, tipo assim, já mudou o time, já virou outro, já virou quatro times diferentes, virou Imperial e eu continuo sem entender porra nenhuma, né? Na ligação, a gente vai apertar essa ligação, ó. A gente vai apertar essa ligação. Fogo nele, fogo nele, fogo nele! Caralho, porrada, tá? O Vinal tá jogando muito, viu? Tá, velho, tá? Olha aí, 6x0, já viramos aquela diferença. Pegou a vantagem, parou. Tem 30 segundos, é muita coisa, né? Ó, meu Deus, meu Deus, que beleza, que beleza. Jogar 4x1 num bombe, velho, jogar 4x1 num bombe. Se não demorar, ó, e vai jogar 4x1 pra cima dele. O Nori foi lá, já escolheu, ó, já escolheu a luta dele no sapão. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Caralho, porrada, foi porradão mesmo. Eu acordei no final desse mapa aí, eu acho. Eu acho não. Soltou um idiota assim. Vem, o primeiro tiro, erra. Já foi levado, que isso. Desconfia, desconfia. Treitinha, treitinha de leve, treitinha, mais um. Meu Deus, que é isso? Sem tempo, sem tempo. Acabou tempo, acabou o tempo. Aí é foda, hein? Mano, não tá ruim, tá? Não tá ruim. Tá ótimo, que é isso? Meu amigo, caiu. E agora, tipo assim, pergunta. Agora a Imperial é... É... Legend, né? Como é que faz pra classificar? Tem que ganhar 3? Só que agora é com os pica. Agora é contra os pica de martelo. É isso? E vocês acham que ganha ou é difícil pra caralho? Difícil, né? Mas vamos ver, né? Sorte, o Boltz tá passando. Tem ainda 2 pro fundo, hein? Tem 2 pro fundo, ó. Vai dar aquela olhada. O Vini pegou ainda. O Vini viu os 2. Morreu, mas viu os 2. Já avisou 2 fundos. Ué, ué, ué. Opa, opa, opa. Nossa. Ele matou, ele matou o Jerry Galman. O Boltz é muito bom, né, velho? Tem a HE tão encurralado. Tem no fundo, tem aí na parte da lixeira. 2x3, Fênix, Boltz, Boltz, o Fallen. Os três foram ali pra parte do banheiro. Tem smoke, já vem smoke na bomba. O Boltz vai ter que abrir primeiro. Cai, o Fallen que tá com bastante vida. Ó. Cai. 1x1, 1x1. Ele vem pro All-In. Ele vem pro All-In. Ele vem pro All-In. Maravilha, velho. Porra, rapaz. Vamos, caralho. Porra, tipo assim, eu já falei essa porra, né? Mas eu sempre vou falar novamente também. Eu fiz o primeiro... Sacanagem. É... Pô, mano, eu torço muito pelo Boltz, mano. O Boltz foi muito importante pra mim pra ser streamer, tá ligado? Se não tivesse o Boltz no meu caminho, eu acho que eu não seria, porra, um décimo do que eu sou, tá ligado? Porque lá na pandemia, eu só falava de futebol. E, porra, tinha um público maneiro. Tava um público legal, porra. Tipo assim, era uma época que eu via Viih Tube, porra. Tinha 5 mil pessoas, tá ligado? E aí foi quando eu comecei a jogar com o Gal, mano. Ele me chamou pra jogar com o Gal. O Boltz, do nada, chegou e falou, porra, chama o Casimiro, tá ligado? Foda-se, quem era o Casimiro? Ninguém era o Casimiro, tá ligado? E aí, porra, ele simplesmente me botou lá no meio dos picas lá, com todo respeito, né? E aí, porra, foi muito foda. E aí, tipo assim, porra, era o Among Us lá. Era a febre da porra, do bagulho. Quando eu era o impostor na live do Gaulês, esquece, porra. Tinha 11 mil pessoas na minha live. Eu ficava todo, porra, todo pimpão, né, irmão? Todo pimpão, né? Caralho, porra, não tem jeito. Tinha que dar o meu melhor, né? Porra, jogava parecia uma Copa do Mundo, né? Porra, saia de 3 mil pessoas pra 11? Caralho, é agora, hein? É agora, é agora, todo bobinho. Mas, porra, nunca vou esquecer, mano. Mas, porra, vieram do nada, assim. Tipo, ele mandava mensagem, vamos lá no Gal. E como assim, mano? Vamos no Gal, tá maluco? O que é isso, pênico? Arrepiou lá na Bélgica, é Rush Sapão. Quebrou o ritmo, mudou o ritmo aí, o time da Imperial. É Rush B, vai caindo o Fênix. Não tem a informação do Nauri também, não precisa pinta morto. O Chalfei, a gente pegou a informação que tem jogador sem saída. C4 plantada. Não atirou, atira, não atira, tirou errado. E aí, vai o guarda, vai o guarda. Olha o Boltália, olha o Boltália, vem o Boltália. Ó, ele já sabe, ele tá calibrado. O spray dele é lag, ele razão. Vai deixar o cara melado. Melou, melou, 3x3, caiu, queima, queima, satanás. 3x2, 2x2. Vai guardar. Segura a pressão aí, malandro. E o outro vai, ó, o outro vai. O outro vai, o outro vai, o outro vai. Olha lá. Que beleza, que beleza. 10, tem que pausar, velho, tem que pausar. Tem que pausar. Essas facas que esses caras usam custam a casa, né, mano? Que loucura, né? O Boltália tá ali, ele vai abrir, né? A ligação, hoje em dia, ó, pede a flecha. Não sei se sacou a flecha, não sei se não sacou. Cai, que isso? Caiu o Boltália. Pô, eu acho, pô, eu acho do caralho essa porra, tá ligado? Às vezes eu tenho vontade de começar a jogar CS só pra gastar dinheiro com essas porra aí, tem umas armas pica, tá ligado? Gastar dinheiro com merda mesmo, foda-se. Olha lá, caiu o feira aqui, Kenzie. Irritar na Beatriz. 4. Na verdade, 2, né? Esse menino Kenz tá dando umas balas de igual, hein, mano? Legal. Legal. Toma, melhor. 2x3. Flashzinho, ó. Caramba, professor. E assim, ó. Uma só, uma só. O Homem só trabalha com uma. 2x5 vai virar 2x1. 2x5 é 2x1. Fallen e Fênix tava 2x5. Contra o Jerry do Toy Jerry. E é o Jerry, né? O mais experiente, ó. 1x1. Fallen no Clutch. Uuuuh. Pô, fale é sacanagem. Uuuuh. O índice CS é tipo Bitcoin. Tá despencando, é isso, Gilberto? 2x5. O botão sorrindo, a galera na pegada, cara. Já se preparou. Molotov, HE e Flash. E tem também Smoke, ó. Já foi as Smoke. Bracinho. Bracinho passou. Bracinho, rápido demais. Rápido demais. Olha aí, ó. Rápido, tomou a Flash. Ficou cego. Achou aí o Jerry aqui. Tem a trade. 3x3. 16 segundos. Consegue mais uma boa trade, o Vinão? Tem que plantar. Quem vai chegar pra plantar? 11 segundos. O Vini falou, você planta, primo. Que isso, sorte? Tá chutado, hein? Meu Deus. Filho da puta, tá chutado, cara. Dá pra plantar, dá pra plantar. Vocês viram? Tava com a Smoke, pô. Ele acerta, filho da puta. Vai morrer, mas dá pra não. Olha, horroroso. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Esse tiro do Zort aí, né? Quanto? Tô me segurando, não é pouco, não, velho. Calma, Tigrão. Relaxa, relaxa. 12x3. Vamos, 12x3 mais o Pistol, então. Vamos, vamos, vamos. 12x3, tá gostoso. Olha o Jerry, olha o Jerry. Eu nem entendo. Ah, cagou, Nari, cagou. Você teve muita sorte, você sabe disso, cara. 3x3, a bomba tá... Tem muita noção também de, tipo, de olhar que vê os caras. É uma coisa quase que impossível pro Boltz, velho. Não, é muito difícil. Mas, ó, ó o Fallen. Cai, é um x3. Vini, Vini. O tubarão linguiça. Os três tão meio zoados, ó. Hum, cravou a mira agora. Valeu, valeu, ótimo, Ralf, mano. Ótimo, ótimo. Valeu, valeu, valeu. Vamos dar backup os três pela ligação. Ou não. Dois pela ligação. Tão entrando B. Dois pela ligação. Um voltou. Cai, o Vini. Cai também o Boltz Pistol. Dificílimo, tem que achar kill. Não acha, o Fênix acha agora. Vai buscar, não vai buscar. Fora em dois pra buscar o Fênix. Fora em dois. Três x dois. Então indo lá, o Fênix corre. O Fênix tá correndo. Pegaram mais um, indo buscar. O homem tá ali, ó. O homem tá ali. Então chegou o backup, ó. Chegou o backup. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Calma, é dois x um. Tá aí, já escutou. Calma. Calma, tá vindo. Agora o Fênix joga. Agora o Fênix joga. Agora. Agora, agora. Pede ele. Pede ele. Pede ele. Rebenta. Três x cinco. Olha o que o Fênix fez, velho. É o Denilson contra a banquinha. Caralho, velho. O Fênix é muito pica, tá? Tem que respeitar. Porque esse cara come de gente, eu não bebi de água, né? Loucura. Aqui, carinho. Olha. Vou até beber uma água aqui pra ele comer mais gente. Bora. Tudo mais, esses caras tinham que forçar. O Fallen vem, ó, na MP, foda-se, ó. Ó, ó. Ele sapateou na cara dele. Ele sapateou. Ó, alô, Liminha. Alô, Liminha. Alô, Liminha. Se renda, Liminha. Se renda, velho. Se renda. Mata ele, Fallen. Ó lá. Não vem que eu ative. Não vem que eu ative. Nossa. Três x quatro. Vou deixar um salve aqui pro PR, como diria o maestro. Você é God, PR. Faça o estojo. Tá aí. E é eco deles, né? Vier aí, né? Uma... Já toma aí, cara. Parece que o profissional descobriu o que eu já falo há tempo, viu, Tigrão? O quê? É a melhor arma do jogo. O V... Nossa senhora. Caralho, que porrada que ele levou, Mania. Caralho, quase que ele parou no meu segundo monitor aqui, meu irmão. Puta que pariu. Caralho, que porrada, meu irmão. Nossa senhora. Ele trocou de CD pra... É... Pra Fag7, né, Gal? O que é isso, Gal? O foda é que a gente consegue fazer, né, às vezes o Fer, se pá, né, trocar de ar, mas não consegue convencer o Liminha, Tigrão. É o que é isso, né, velho? Nossa, caralho, isso é poderoso. É poderoso, né, velho? O Liminha tem... 47 segundos, tá chegando. Esse time aí... É que agora é muito novo, né? Mas é um bom time, né? A gente viu no Major aí, esse time da Force, quando tava 2x0, era só elogio, né? Tchau, Feio. Ai, ai, ficou cego. Beleza, Vini. É dar prejuízo, às vezes não é nem ganhar. É dar prejuízo, dá prejuízo. Guardou, guardou. A W aí é guardar. 14x4. Caralho. Cara, pra quem também, né, não é taradão de Major e não aconha... Olha lá, já tá na mão dele. Eu confio nessa W do Fer. Ó. Pô, mamarreco! Puta que porra! Pô, mamarreco! Eu tô falando, velho, eu tô falando. Não tá tendo conversa agora. Não, não tá tendo, velho. Não tá tendo, velho. O cara pode ser robô. Os caras podem ser o que for, velho. É uma molecada ainda. Se esses moleques não sentirem, eles são especiais, né? Pô, quem não sentiria esse momento, né? Nós estaríamos sentindo, tipo... Ó, boiadão, não tem jeito. Ó, ele ainda saiu. Voltou. Ó, e o Fer já matou o Chafei. Pô, o psicológico, nesse momento, pesa muito, né? Pode finalizar ali da HE. Fallen vai saindo, ó, de ladinho. Passaram a smoke. O Fallen tem que pular aí. Se ele não pular, ele vai tomar, ó. Se ele não pular, ele vai tomar. O psicológico comando o corpo. Como diria o áudio do CR7, né? Tem o Fênix com ele. Falou, relaxa, calma. O Fênix vem. O Fênix já leva o primeiro. Já leva o segundo aqui. Acabou. Pode comemorar, brasileirinho. O primeiro mapa é nosso. O primeiro mapa é nosso, velho. 4x1, é só fechável. Já tomou varado. Toma, morre aí, irmão. Olha. Que beleza. Porra. Caralho. Beleza. Jolens, a Ford School. Brasil convidou aí, velho. Professor convidado, velho. Pelo amor de Deus, cara. 9, 8, 7, 6. E a entradinha A, né? Entradinha A padrão. O Fênix, o rei da USP. Nossa. O Fênix é abençoado em piscos, velho. É abençoado. Ele volta. Ele volta pra mim. 4x4, não tem como. Que isso? O que é isso? Tá aí, né? Ele é pico, não tem jeito. Nas palavras dele, velho. Nas palavras dele. Assiste as demos, faz antitagos. Eu sou muito parecido também com o cara que morreu ali no canto. Tipo, uma paçoca. Procura, pergunta se tem uma Gamers Club da Rússia vai lá, traduz no site, baixa mais demo. Tá ligado? Não parece um pouco isso? Por aí, mano. Não é? Olha aí. Olha que roundzinho limpo, sem morrer ninguém, velho. Que maravilha, mano. Tem que dar pra base? O botão... Ah, o botão que deu o bracinho. Volta. O Fallen vai ter que voltar ali. Chamou. Não chamou. O Zort tá ali dentro da janela. Tá perigoso. O Vini tá desconfiado, não tá? Vem a smoke do Palácio. Ó, ó. Desconfiou. Beleza, Vini. Sem perder muita vida. Ó. Já escutou. Já escutou. É 3x3 aqui. Segundo round já foi. É o terceiro. Ó. Ai. Maravilha, Fábio. Pô, é muito bizarro ele, né? Maravilha. Ele deu uma limpada. Já... Ó. Cutucou. Só cutucou. Ele tá... Beleza, Fábio. Fábio. Fábio, sabe muito, né? Que loucura, né? Ele sabe muito, velho. Aqui, acabou. Legal, legal. Cara, o Fallen é um homem humilde, né, velho? Nesse momento do jogo... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Você tá em... Quer dizer, com todo respeito ao Fallen, né? Não tava falando dele. Falei da bala. Choque, Chalfei. Você tá em choque? Eu já tô falando isso desde o outro mapa. Aquele tiro que ele não atirou de AW, Tigrão. O cara tá com a confiança lá embaixo, bicho. Lembra aquele tiro do Overpass? Galo... Você me perdoa, mano. Você me perdoa, Galo. Mas, velho, eu tô vendo... As energias do universo conspirando, mano. É, cara. Tá sinistro. Tá sinistro. Ó o Fênix. Ai, calma. Caralho. Calma. Calma, que o Zom é bravo. Ó. Ele escutou, ele escutou, ele escutou. Ai, ai. E é um gira-gira. E o Fênix, ó. Nossa, ele tirou a mira, velho. Timenzinho, né? O maluco não escutou o Fallen. 3 a 1. Relaxa. Calma. Calma. Acontece. 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 Quantos... Quantos... Pô, esse moleque tem sete anos, pô, não? Assim eles vão ter que achar, calma. O que é isso? Quantos anos tem esse moleque? Caralho, que porra é essa, moleque? Uma criança, velho. O Fênix tá ali do meu escorso. Beleza, tem 25. Se tem 20, eu tenho um porra. Olha a dona morte como vem. A ligação é do Feiro, Fênix. Eu peço 50 quilos. Vão passando. Cai o Fênix. Ah, olha o Boltalha. Segura, Bolts. Segura, Bolts. Por que chama a caixa do Bolts? Ó. Por que chama a caixa do Bolts? Caramba, moleque. Por que chama a caixa do Bolts? Tô maluco ele, tá? Subiu na caixa e o caralho. Ele sabe. Ó. Nossa, Vini. Cara, você tá careca. Vini tá careca neste momento, né? Nossa senhora. Olha o Feiro anti-flash. Olha o Feiro anti-flash. Olha o Feiro anti-flash. O Feiro que já levou o Kenzie. O Feiro tá ali, ó. Ó. Bem, professor. Bem. O que é isso, cara? Tá maluco, cara? Pulando igual Homem-Aranha, cara. Porra é essa, cara? Pulou de perna aberta no Feiro, cara? Já pegou ainda. Isso, cara. Tá rodando uma batucada maneira, hein? Já tá ali de boa. Toma. Sim, toma. Sim, toma. Vambora, velho. Caiu o Boltalha. Caiu o Boltalha. O Feiro anti-flash. Tá de AW. Uma loucura aqui. O round. Aceleraram pra cima do Fallen na caixa do Bolt. Os caras acordaram. Os caras acordaram, velho. Tem que guardar. Cinco a um. Caralho, os caras correndo mesmo. Quem trouxe cor. Aí, essa arma aí. Essa arma aí vale um dinheiro. Vale não? Quanto é que vai na brincadeirinha dessas aqui? Cheio de adesivo. O adesivo que é caro, né? Quem trouxe cor. Um round para os visitantes. Tá aí. Cinco a dois. Rápido. Eles mudaram o passo, né? Olha, já caiu o Jerry. Mudou o passo, então toma, pô. Olha que isso. É perigoso. Ele é perigoso. Eu não tenho essa informação aí, não. Ai. 3x3. Beleza, Fallen. Beleza, calma. Calma. Ele ia atirar, mas não saiu o tiro. Olha o Fallen. Olha o que o Fallen tá aprontando. Ele smocou. Ele pulou da smoke. Ele ganhou o bomb pra ele. Ele já tá mirando caverna. Já vem de... O que é isso? Cagou, cagou, cagou. Que isso, cara? Cagou, cagou. Vou dar PPT aqui. Ó, ó. Hizinho. Caiu. É Fallen. Bem difícil. Bem difícil. Guardou. Guardou. 5x3. Era isso que eu não queria. Dois rounds na sequência. A festa vai ficando calma. Torcedores, calma, velho. Era um 5x3. Olha o kit aí, ó. Olha o kit. Na câmera a mais, né? Na câmera a mais, o kit tá aí, velho. NT, valeu, né? Valeu, velho. Valeu. 5x3, valeu, velho. É, agora... A Mirage, em algumas partes aí que tem rolando... Tem rolando, tem sido um mapa bem CT, mas não quer dizer que é uma regra, né? É. É normal ver esse rápido equilibrado. Fala, hein? Voltes, beleza, velho. Que beleza, velho. Que beleza, né, velho? Ó, ó, dá nele, filho. Dá nele, filho. Ó, que beleza, filho. Pedra, toma. Ele salvou o Vini agora aqui, hein? Salvou. Mas tá legal, o Zort, ele tá... A C4 tá lá na areia, né? O Zort, ele vai achar um canto pra guardar e ficar de boa. E é um acordo aqui, né? Um acordo. Valeu. 6x4. Opa, opa, opa. Beleza. Pega ele, né? Quer mais uma W? Pega esse merda. Double up, double up. Não sabe talvez o cara tá tão avançado, né? Vai pegar, não vai pegar? Ó, morreu. Fala e morreu. Guarda. Guarda, guarda, guarda. Pô, essa arma é bonita pra um caralho, hein? Guarda. Eu sei que é a mesma, é a carne de sempre, né? Mas é, ficou bonita essa porra, não ficou não. Eu tenho um mau gosto fodido também. O que eu sou brega é brincadeira. Eu sonho em ter essas armas pra deixar ela toda descassetada, mané. Tenho um mau gosto federal, mané. Pô, hein? Vou entrar nessa brincadeira aí qualquer hora e comprar um monte de merda aí, cara. Vocês vão ver só. Mas o meu momento agora é ação de minha coleção de cartas. Completamente entregue. Vai chegar. 25 de maio vai chegar meus filhos aqui. É impressionante, tá? Pô, tô muito feliz. Falou na Beatriz? Pô, pela primeira vez, depois de muito tempo, a Ana Beatriz viu eu comprando uma carta num valor astronômico. Eu mostrei pra ela. Falei, ó, tô comprando aqui com esse valor aqui. Vou mentir pra você não. Vou mentir não. Porra, a gente tava aqui vendo um filme. Aí tava um leilão de uma carta lá. Eu tava indo atrás. Eu falei, pô, desculpa, eu vou comprar a carta aqui. Aí ela chegou pra ver. Falei, cara. A idiosidade matou o gato, hein? Aí ela falou, pô, que valor é esse, cara? Falei, pô, o valor da carta. Ela falou, pô, tu tá de sacanagem, cara. Vai casar daqui a cinco meses, cara. Falar o quê? Aí eu falei, pô, aí expliquei. Falei, pô, claro, pô. Mas, pô, investimento. Eu meti esse papo de investimento. Eu não vou vender, não. Mas, pô, eu falei, pô, qualquer coisa que tu queira caro também, pode falar aí que a gente resolve, pô. Eu falei, pô, o que que tu quer? Pô, vamos comprar então, pra ficaram elas por elas. Porque aí se ficaram elas por elas, é suave, né? Pô. Aí ela falou, pô, eu quero comprar uma bolsa. Eu falei, pô, tá de sacanagem, uma bolsa, cara. Uma bolsa? Pô, tá de brincadeira, né? Uma bolsa cara pra caralho. Tipo assim, pô, eu comprei um autógrafo do Pelé. Aí tu comprou uma bolsa. Pô, tá de sacanagem, né? Não, ela vai ter a bolsa. Só que, tipo assim, percebe que não tem comparação uma coisa com a outra, né? O rei do futebol. Rei do futebol. Bolsa. Seu bolsa é uma bolsa, foda-se a bolsa. Porra. Mas tudo bem. Quando chegar vocês vão ver. Aí, pô, aí, pô, caralho, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Tem muita coisa foda chegando aí. Pô, satisfação própria mesmo. Pô, eu gosto. O Gaules tem umas cartas fodas também, mano. Eu não sei se ele mostrou tudo lá na live. Ou se ele ainda vai mostrar. Mas, porra, mano. Ele tem muita carta foda, mano. Muita. Muita carta foda mesmo. Muita carta foda. Guarda, guarda, guarda. Jogo difícil, rapaziada. Aqui, ó. Já se prepara. Já se prepara. Jogo difícil, velho. Não tem pra que ter. Alguém vai ter que avisar pra ele que não é bagulho. Caio, Chalfei. O Jerry mata o feiro, ó. Vai buscar. Foi buscar lá na base, o Jerry. Pode HP se bobear que é guarda pros caras. Toma. Kenzie consegue aqui em cima do Fallen. Toma. Cai também o Kenzie. É só o Norrie tá lá. O sete é cinco, vambora. Beleza, Vini. A responsabilidade é ficar com nove de vida no Bombe B, velho. Olha aí, ó. Voltalha leva o sorte. Era o único. Não precisa girar, não. Não precisa girar, não. Não precisa girar, não. Tamo escutando. Tem baixo, tem baixo. Ó, beleza, Vini. Ó, ó. Por cima ou por baixo? Por cima ou por baixo? Olê! Olê! Toma! Rasgado. O que o Vinão tá jogando hoje é brincadeira, viu, velho? Aí, oito a cinco. Ficou bom. É, smoke. Que smoke tardia legal, hein? Já mata o primeiro, mata o segundo. Cai. O Fallen tem a W no sorte. Tem que tomar cuidado. Ele tomou um pouco de dano, mas tá com o colete. O homem é perigoso. Já caiu o Cherry. Já tomou um cola também no sorte. Mata o Feira. É 2x1. Ele tem 20 segundos. Ele tem a C4 agora, ó. Vai pro plant direto. Tem que tomar cuidado. Pô, a W aí, ó. É dois tiros, ó. É dois de beleza. Não perdemos o Proibido, mano. Smoke pra lá. As cartas não são nada perto das skins? Não, não, irmão. Depende das cartas, mano. Porque depende. Depende do que você quer comprar, mano. Tem carta que vale muito, tá ligado? Carta que vale muito. Tem carta que vale nada. Carta de milhão tem? Uma porrada, pô. Tem uma porrada. É a mesma coisa, pô. Só que se eu tivesse que investir em uma parada ou carta ou skin, eu investiria em skin, pô. E é muito mais fácil. Mercado com uma liquidez melhor. Você pode vender, pô. Você pode fazer transferência pelo que você quiser. Carta também, né? Mas eu acho que você tem essa facilidade. É porque a carta é um bagulho físico, né, irmão? Tem IPO de carta, pô. Tá caralho, tá vendo? A carta custa, porra, 300 mil dólares. Fazer um IPO da carta, tá ligado? Bagulho doentio, pô. Tipo, cada um vira acionista da carta, saco é? Isso tá acontecendo pra caralho, saco é? Tipo... Você compra uma parte da carta, como se fosse percentual da carta, tá ligado? É uma doida de dinheiro. Como se você virasse sócio da carta. É quanto mais a carta valoriza, é como se fosse uma ação. Você compra uma ação de uma carta. Uma carta... Eu botei e tirei rápido na tela, porque senão vai começar a galera a reclamar, porque é muito... Muito claro. Mas é isso, tá ligado? Tipo, o bagulho é... É tipo um fundo, é isso. É um fundo imobiliário. É um IPO, pô. Compra uma ação de uma carta, é muito doido. Mas é isso, cada um tem a sua pira, tá ligado? Como diz o maconheiro lá de Curitiba. Cada um tem a sua pira. Eu acho mais maneiro a skin. Pô, porque é foda. Pô, irmão, cara, tem cada carta que é muito foda. Tem a smoke da ligação. O Fer, né, fica nessa posição levemente. Vai pedir a flecha? Nossa. Ele já foi rasgado. Ele já foi rasgado. Demorou até pra morrer. O Vini devolve. Uma troca de tiro fodido. Ninguém matou ninguém. Vai pro Moscou. Vai passar pra cima ali do janelão. O Kenzie passou legal. O Kenzie passou legal. A gente não sabe do Kenzie. O Kenzie daí ele pode partir pro Bombe B e fechar ali o round. Ele pode partir... Tem gente que é viciado em carrinho de Hot Wheels. Moleque, puta que pariu. Eu acho maneiro, tá? Obviamente que eu não... Porra, puta que... Não compraria. Mas, porra, tem uns caras no TikTok. Às vezes eu fico vendo. Os caras tem coleção de carrinho de Hot Wheels, mano. Que eu fico pirando, fico vendo. Caralho, irmão. Que viagem, mano. Mó viagem do caralho, moleque. Pô, irmão, eu acho maneiro. Cara, a vida não tem jeito. Se não te atrapalhar... Se você não... Porra, comprei um carrinho de Hot Wheels e deixei de pagar a conta de luz. Porra, aí fodeu, tá ligado? Primeiro que isso é uma loucura. Mas, pô, irmão, se qualquer coisa que te faça bem, eu sou a favor de tu fazer, tá ligado? Foda-se. A não ser que tu faça alguma coisa criminosa. Aí não. Mas, pô, irmão, caralho, eu coleciono, porra, foda-se. Pendrive. Foda-se, porra. Foda-se, caralho. Tá com as tuas coisas de dia? Tá feliz? Foda-se, compra, porra. Tipo, o Bombial, já viu. Pendrive maneiro da Kingston. Tamo ferrado, velho. O Fênix pegou o Nori no Bombe B. Um oferecimento aí do companheiro dele, o Kenzie, né? Ó, já vai passando. Vamos brigar no 3x3 aí. Ó lá, vamos brigar no 3x3. O Vini, ó, B é deles. AC4 vem por cima ou vem por baixo? Ó, a bomba é por baixo, sendo plantada. O Vini tá colando. Ó, caramba, velho. Que posição legal. Que posição legal, Vini. Calma, 2x2. É a W. Ó, bimba! Toma! Vamos achar o Zort? Pô, essa W é muito linda, né? Se enrolou o Zort. Beleza! Beleza, meu irmão. Beleza, mano. Vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Olha aí, ó. Tá foda a molecada. Calma. Aí. E aí, ó, a molecada fica aí, ó. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ó, onde que é que eu não tô sabendo? Continua avançando. Continua. Onde que é? Ó lá, ó lá. Beleza, Sorte. Beleza. O que que tá acontecendo, né, velho? Continua. Olha aí, que bonito, né? Nem vai. Ô, Fer, você sabe do jogo. Você não me entra aí, Fer. Isso aí, porra. Moleque, é só pedra, né, mané? Não é momento de achar nada, né, Tigrão? Não é momento de achar nada. 11 a 5, velho. Que aula aqui, velho. Que aula. Calminha. Mano, a gente tá agoniado. Imagina os meninos da Force, velho. Ó, isso aí é um crime que tá fazendo com a molecada. Isso aí é um crime. Isso aí é um crime. Caralho. O moleque se fudeu. Moleque, esses Sorte aí eu só vejo ele tomando no cu, mano. Puta que pariu. É nossa, né? Moleque, ele só é achincalhado o jogo inteiro, meu irmão. É isso, mano. Caralho. Taca até a arma nele, filho. Taca a mãe. Vai todo mundo em cima do cara, mano. Chama a olho aí. Que tá aí, velho. Esse aqui tá... Caralho, rápido o Sorte, hein? Ó o perigo, ó o perigo. Round proibido? Mano, a gente tá com uma gordurinha tão legal que não tem desespero. Mas assim, não é um round, né? Legal de perder, né? Olha o botão. É um com 22 e outro com 7, tigrão. Tá nele, Botos. Dá foda-se! E tá um pra cada canto, né? O Fênix tá na B, Botos na A e o Fênix tá passando velho ali. Ó, 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 ó. Ele olha, ele olha. Ele olha, ele não olha. Ele olha. Calma. A galhar é maior que a K, tigrão. Se fosse a K, não dava. Relate. Vai rasgar os dois. Ó, ó. Ó, ó. A bomba foi plantada. Toma. Posso te fazer um pedido, tigrão? Diga. Você me dá o asterístico? Pariu, cara. Você me dá o asterístico? O que é isso, irmão? Você me dá? Você não tá com o caderninho do Donos da Vala? Tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo. Quem pegou no fundo o Botos? O Genze também sabia. É, vira 2x4. Vamos dar prejuízo? Vamos dar. Vamos isso. Dá HS nele. Dá prejuízo nele. Tá com a HE na bunda dele, ó. Fala e matou o Zort. Meu Deus, o que é isso? 1x1. 1x1. Olha o que o Fênix fez. Olha o que o Fênix fez. É que o Fênix é muito bala, né, velho? Meu Deus. Puta que pariu. Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Mano, o homem tem estrela, não tem? Ele é foda, mano. 342, velho. 343 já é recorte, velho. Vambora. Faltam dois autos pra Imperial, velho. No meio da semana, né, velho? No meio da semana. Caiu o Chalfei. É 4x4, não tinha ido. O Kenzie tá ali. Tá de foda. O Bolt se acerta a cada HEzinha, que coisa linda, hein? De olho. Ai. Mata ele, mata ele. Voltaram, matou o Kenzie. Caiu o Jerry. Caiu também o Bolt. Em Mossoró, cabelo. Que isso, hein, Mossoró? A cidade daí que vai acabando o jogo. O Nari tá lá. Ah, ele quer um x4, leva um. Um x3. Vambora, hein, Brasil. Vambora, velho. 14 vira 15. 15 a 5. São 10. Led. Que momento. Fica... 366 mil hoje. Porra, o próximo jogo é sábado, né? Porra, vai explodir, mano. Pra mais de 500k, porra. É difícil trazer... É contra quem, sábado? Já sabe? Big, big. A big é boa? 10h45. Pô, o horário é meio merda, né, cara? Tem que pegar um joguinho de tarde. Um joguinho bom de tarde, mano. Ou bater numa final é difícil, né? Ah, 2h30? Pô, 2h30 é bom, mano. 2h30 é bom, 2h30 é bom. Isso é a emoção que representa esse momento, né? Caramba, a gente teve que apelar pro Nino. Ah, 10h45 e 2h30, e 2h15. Pô, fudeu. Cada hora é um horário. É, então, jogo eliminatório. Mas eu acho que já nesse já bate uns 500k, mano. No sábado? Sábado é muito forte, pô. Bebe hino, velho. Deixa a emoção pra próxima fase, né? Vai, Ferreira. 360, portão M. Obrigado, Maré. O 394 é o recorde, hein? 394 é o recorde. E eu volto. Ah, nele, pô. O campeão voltou. Tem dois jogos no sábado. O campeão voltou. Ah, não. Quem tomou foi nóis. Cadê os fogos? Cadê os fogos? Voltou. 3x2. Pô, fico de cara que os caras têm adesivo de outros times, né, mano? É muito doido isso, né? Eu sei que foda-se, né? Vambora. Vambora. Voltou. Vambora. Acabou. Oh, oh. O cara já tá pelo caralho. Acabou. Acabou. Tá aí, Imperial The Last Dance. Uau. Uau. Porra, essa bermuda aqui não dá, hein, Boltz? Pelo amor de Jesus Cristo. Isso, cara. E falaram. Teve especialista que falou que esse projeto era uma furada. Caralho, ficou 39 barra 16, é isso? Caralho. Caralho. Porrada, hein? Porra. Caralho. Muito forte, tá? Vamos lá.